No vídeo de hoje vamos aprender a usar o Made Bang Paint Pro, que pra mim é o melhor programa de ilustração pra quem tá querendo começar na arte digital, pois ele é bem simples de baixar, super leve e roda em qualquer computador. Então se você tá querendo começar na arte digital, clica comigo nesse vídeo. Fala desenhista, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Magno Solar e se você é novo por aqui já desce e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E pra você que já é de casa, deixa o seu like sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, eu vou começar com o pré-projeto, que é tudo que a gente usa antes de começar o nosso desenho. Então a gente vai lá em cima, arquivo novo, aí aqui em cima a gente pode ver que tem as dimensões, né? Você pode usar centímetros ou pixel, tá? Você que escolhe. Inverter largura e altura, também temos a opção de tamanho do papel, a 2, a 3, a 4, a 5, então isso ajuda bastante, principalmente se você quiser um desenho de boa qualidade. Nós temos ali a resolução, ó, tem de 350 a 600 dpi, isso é bem legal, dá pra fazer desenhos de boa qualidade. Na cor a gente pode trabalhar com o fundo transparente ou escolher a cor que a gente quer para o fundo do nosso papel. Eu vou deixar branco, tá? Aqui mostra um pouquinho do histórico, né? E tem a opção RGB e CMYK. Basicamente isso é o pré-projeto. Bom, vamos lá então para a interface, tá? Não tenha medo, ó. Pode reparar que se a gente pegar em cima ali de cada janelinha, a gente pode colocar ela aonde a gente quiser. Então se você clicar errado aí, não tenha medo, dá pra gente distribuir do jeito que quiser. Se você fechar uma janela, pode ir lá no menu superior, você consegue adicionar ela novamente, então não tenha medo. Ali no nosso Color Reel ali, tem a opção, né, pra você escolher a cor que você quiser. É, faz o teste aí de pintura aí, ó, então, essa primeira parte é do Color Reel. Aqui embaixo a gente tem o controle do tamanho do pincel, né, se eu quiser um pincel mais fino, um pincel mais largo. E também temos a opção ali da transparência do pincel. Então se eu deixar 100%, ele vai sair totalmente preto. Se eu deixar ali 36%, ó, ele vai escurecendo aos poucos. Então vai do controle da mão. Ao lado ali, à esquerda, temos o menu lateral. O primeiro ícone é dos pincéis. Então ali você pode clicar nele e ir lá embaixo e escolher qualquer pincel. Abaixo nós temos a borracha, né, pra poder apagar. Também temos a opção de formas geométricas. E nós também temos o balde de tinta, que você vai usar bastante. Então assim, você tá com a forma feita lá, você aperta G ou pega o balde de tinta ali. E você consegue colorir ele com a cor que você quiser. Bom, nós também temos opções de seleção, né, tem a seleção geométrica. Você seleciona, dá um delete e você apaga a parte que você quiser. Também temos a seleção pelo laço. Você seleciona, deleta ou transforma ou pinta. Pode fazer o que você quiser com essa parte de seleção. Bom, o menu superior aqui, ó, pra quem tá começando ali, tem editar, camada, filtro. Mas, sinceramente, vocês não vão usar isso de início, tá? Lá pra frente vocês vão entender cada passo, mas não é a hora ainda. A terceira parte é o controle dos atalhos, tá? O primeiro que a gente precisa aprender é o zoom, pra gente poder controlar o nosso desenho. Aperta Ctrl, barra de espaço, arrasta a caneta para cima ou para baixo, ele vai ajustar o zoom. Pra ajustar o tamanho do controle do pincel, você aperta Ctrl, Alt e arrasta da esquerda para a direita. Você vai conseguir controlar aí o pincel, deixando mais fino ou mais grosso. E um importantíssimo que a gente não pode esquecer é o Ctrl Z, né? Que ele vai desfazendo o que você errou aí. Outro legal que a gente também usa bastante é a mãozinha. Então, você aperta barra de espaço e você consegue ir se movendo no seu desenho aí. Isso ajuda bastante. Bom, agora nós vamos começar o desenho mesmo. Vou ensinar vocês a importarem, vocês vão em arquivo, Open the image, ele vai abrir o seu arquivo e você seleciona a imagem onde você salvou. Vou pegar esse Pikachu aqui, ó, clico em abrir, ele vai aparecer pequenininho lá em cima. Eu vou dar um Ctrl T e daí vai aparecer, né, esse menuzinho. Você aumenta e centraliza o seu desenho, tá? Isso é legal porque o exercício que eu vou passar aqui para vocês é mais interessante a gente deixar um desenho um pouco maior, assim, para ficar uma qualidade legal. Ele demora um pouquinho, depois ele dá uma renderizada, fica limpinho. E daí eu preciso ajustar aqui cada coisa na sua camada. Vou jogar o desenho original ali na camada 2, vou arrastar para baixo. E vou diminuir, ó, lá no menu de camadas, a opacidade. Deixei em 55%. Como meu desenho está torto, eu apertei V e movi ele para baixo, centralizei ele. Aí eu vou renomear a camada para original, para eu saber que, né, esse é o desenho que eu baixei. E vou criar uma camada em cima e renomear para rascunho. Para você renomear é só clicar na chavinha ali, tá bom? Depois você seleciona o pincel que você vai usar, eu recomendo o Pencil. Bom, mas antes de começar a rabiscar, eu tenho que ir ali no meio da tela, ó, estabilização de imagens e colocar entre 0 e 20. Que daí o pincel fica mais leve, para a gente fazer um rascunho, fica mais interessante. Se eu for fazer um contorno, por exemplo, e estiver em 40, ó, percebam como que ele fica mais pesado, né? Então, para rascunho a gente usa um, para contorno a gente usa outro. Vou mostrar aqui, ó. Aqui está em 40. Agora eu vou fazer um aqui, ó, colocar em 0, para você ver como fica bem leve. Então, para um rascunho é legal. E vou colocar em 20 aqui, que é um meio termo, ó. Então, você vai ter que testar também para ver qual que você se adapta melhor. Bom, vamos começar a pintura. Eu vou lá em camada, crio uma nova camada, arrasto ela para baixo e vou renomear ela clicando na chavinha ali, ó, base, pintura. Então, a original vai ficar em cima, tá? Prestem bem atenção nessa parte. Daí eu vou colocar ela em modo de multiplicação. Por quê? Se eu deixar ela em modo normal, percebam o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar o amarelo e vou começar a pintar. Ó, eu estou pintando, mas não aparece. Apareceu só lá atrás da minha imagem. Então, não fica visível. Se eu for colocar em multiplicação, ele entende que tudo que é branco vai ser transparente. Então, eu consigo pintar por baixo o meu desenho e isso me ajuda de uma maneira incrível mesmo na hora da gente fazer essa parte da pintura. Ó, é uma dica fantástica para pintar e otimizar, né? Deixar mais rápido. Você aperta G, pega o balde de tinta, vai lá em cima e muda a tolerância dele para 40. Aí você vai clicar no seu desenho, ele vai pintar, só que vai ficar uma borda em branco ali, ó. Então, a gente tem que aumentar o expandir, que está ali em cima também, no meio da tela. Vou aumentar para 3 e vou pintar, ó. Já quase fechou os pixels brancos. Então, eu vou aumentar o expandir para 9, ó. Aí sim eu consigo fechar a minha linha, não vai ficar nenhum pixel aparecendo. E você consegue ir pintando todas as partes do seu desenho aí e otimizar de uma maneira muito mais rápida o processo da base da pintura aí do seu desenho. Bom, para a última parte, dicas e truques. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês o laço. Selecionei a parte que eu queria, dou um Ctrl T. Aí eu consigo aumentar, diminuir e rotacionar o objeto que eu selecionei. Isso é interessante porque se você quiser dar um Ctrl C, Ctrl V, você consegue espelhar e, de repente, usar o mesmo lado para fazer do outro. Outra dica importante é, quando você está fazendo o contorno e tem uma curva muito grande, fica meio tremido, assim, é difícil fazer em uma levada só. Aí você vai lá em cima, no menu superior, e vai achar essa cobrinha, que é um marcador. Esse marcador, eu vou clicando, ele vai criando alguns nós, ó. Vou clicando, quando chegar no final, eu dou dois cliques. Dei dois cliques, aí é só eu passar o pincel em cima, que ele vai fazer o contorno perfeito. Então, facilita bastante. E se você clicou com o nó errado, você aperta Ctrl, e você ainda consegue ajustar esse nó e deixar ele perfeitamente em cima da linha. Depois, é só riscar novamente, que o seu contorno vai ficar perfeito, tá? Mas eu só recomendo isso para as curvas grandes. Se você tentar fazer isso no desenho inteiro, você nunca vai desenvolver a sua habilidade com a caneta mesmo. Bom, e para você criar um novo marcador, é só você clicar ali na chavinha que tem ali na frente. Também tem a opção de marcador circular, né? Então, se você quer fazer alguma parte redonda, ajuda bastante você com esse marcador circular. Bom, agora, uma outra dica. Essa é muito útil mesmo. Ó, eu vou clicar ali, vou colocar o nome de sombra. Então, assim, tá feita aquela minha base que eu fiz, aquela hora. Eu vou colocar o modo de multiplicação, só para ficar mais transparente aqui, ó. Vou pegar um airbrush e vou vir fazendo a pintura. Vou deixar mais leve aqui, ó. Vou vir fazendo a pintura, só que tá passando tudo para fora. E isso incomoda muito, né? Mas, tem um segredinho aqui que vai ajudar bastante vocês, que é basicamente assim, ó. Passa tudo que você tem que passar, depois você vai lá na camada e clica ali, ó, em recortar. Tá do lado do proteger alfa, ó. Então, ele vai proteger tudo que tá por fora do amarelo ali. Então, isso agiliza bastante o processo de pintura. Outra coisa legal também é os pincéis que tem aqui, ó. Você clica lá embaixo, tem uma nuvenzinha com a seta para baixo. Você consegue baixar os pincéis de uma maneira muito rápida. Olha o tanto de pincel que tem, né? Já vem bastante, mas esses todos aí, ó, são tudo para baixar. Você dá dois cliques no pincel que você quer. Ele já vai descarregar, né? E você consegue sair pintando o seu desenho aí. É uma coisa muito rápida e prática para baixar o pincel, né? Então, para finalizar, a gente precisa exportar o nosso desenho. Você clica em exportar, escolhe lá o formato PNG ou JPEG. Você não pode esquecer de tirar ali e salvar a imagem em tamanho inferior, tá? Tira aquele quadradinho ali e na resolução coloca em 600 ou 350 que vai ficar numa resolução excelente. Bom, pessoal, mostrei, assim, os principais recursos que vocês precisam para poder sair já desenhando agora, tá? Lógico que o Made Bang tem muito mais recursos, mas isso vocês vão vendo ao longo do tempo aí, conforme vocês forem terminando os primeiros desenhos. Para você que é novo por aqui, já desce e se inscreve para não perder nenhum vídeo que tem vídeo novo toda semana. Para você que já é de casa, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal a ganhar relevância. Depois de mostrar tantos recursos do Made Bang, deu até uma vontade de fazer arte digital aqui. Eu vou fazer aqui, espero que vocês desenhem aí também, porque afinal tudo começa com um desenho. Valeu!